Uau, 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 temos uma mudança muito grande já de cara aqui no PTB, no layout do jogo, né, vocês estão vendo que agora as opções estão mais centralizadas ali no canto esquerdo, né, temos algumas outras opções mais pro canto esquerdo, tendo uma tela mais limpa agora no canto direito, no centro da tela, né, eu particularmente gostei, gostei dessa mudança, acho que mudar é bacana, e velho, ficou bem, bem, bem clean, Ficou uma dashboard aqui, como é que eu posso dizer pra vocês, né, um menu bem clean, cara, eu já gostei do que eu vi, tá, a gente tem aqui então, jogar como assassino, jogar como sobrevivente, né, preparativos, arquivo, jogo personalizado, a loja, e obviamente temos aqui as opções tradicionais aqui, né, notícias, opções, amigos e tudo mais, bom, eu vou tentar chamar uma galera aqui agora pra mim poder testar o novo killer, tá, então eu vou botar aqui um jogo personalizado, né, se pá, pelo menos pra mim poder, ah, gravar o killer novo aí, e tudo mais, né, o poder dele, muori, e tudo mais, inclusive o Faer tá me chamando aqui já, velho, ok, mano, vamo lá, dessa vez eu vou ser o killer, bom, minha primeira experiência total com esse killer, velho, total, 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 bom, minha primeira partida foi de serve nesse mapa, então eu já conheço mais ou menos, carregar teletransporte, Encontro, vamo lá, sai do armário, mano, vamo sair do armário, velho, bora, ok, ele tem um teletransporte bom até, mas pelo visto é só isso também, né, Nossa, eu achando que tinha saída ali, velho, Pablito deve tá totalmente perdido aqui, cara, nesse mapa, ok, será que consegue fazer uma jogada de teleporte? Não É... Oi, tudo bom? Essa jogada foi boa, mas não o suficiente Opa, Pablito, sem dar de rádio, Pablito, sem dar de rádio, Pablito É, mano Esse Ok Os loops estão bem Safes aqui, hein Eu devo dizer Bora Show Peguei, velho Bom Eu quero pelo menos dar um Mori aqui, tá Hmm, Dead Hard também? Caraca, pessoal Vamos desapegar um pouquinho do DH Bom, vamos lá Esse aqui é o chocolate Caramba, eu não tenho nada aqui de gancho Tenho um aqui, ok Show de bolas Vamos lá, não preciso tunelar, né PTB Ah, nice Eles trancaram aqui Beleza Quem é o Dwight? Morpheus Ah, velho Demorou demais pra voltar Se ficar Se ficar Lupando ele longe dos armários Ele perde Perde bastante força, velho Eu devo dizer Não, não vou respeitar Não Vai Ahn, perdi a visão do cara que eu queria Ok Quem é esse daqui? Todo mundo tá com a mesma coisa, velho Não, aqui não tem nada De locker, no caso Ok Ok Esse alfa é É, uma chase com cada um tá nice, velho Ah, ele apertou W, pô Vai lá Vai lá, Fae Mostra que tu é o God Fae Mostra que tu é o God Fae Ai, velho Isso aqui fica só entre amigos, tá, pessoal Clique, clique Qualquer coisa do tipo Não é Pra toxicidade não, velho Deixa eu dar uma ida aqui, vai Oi, devo dizer, cara Esse Oi Esse trancar o locker ajuda bastante, cara Tipo Dá um tempinho em cima dele, velho Nossa Nossa, foi dentro da check que eu fiz Opa Morpheus é a única que não foi pro gancho ainda, né, velho Ok Essa de teleportar pra dar predict Não tá dando muito certo, velho Esse lado do mapa aqui tá meio morto, até Ok Nice Ah, mas anyway Ele tinha Dead Hard Fae, Fae Fae, Fae É um mapa bem pequeno esse aqui Dá um fast nesse mapa Nesse coisa aqui, vai Boa Já quebreu o palete pra mim Não conta Ah, então não conta, pessoal Meu morro vai ter que ser em cima de ti, Fae Eu não quero nem saber Meu morro vai ser em cima de ti, velho Então não conta, pessoal Ah, quebrar a palete pelo perk Não conta pro Pro coisa, tá Caramba, todos eles tão Oi Todos eles tão trancando os lockers, velho Caralho Vai pular, vai Ok Eu vou girar o lado inverso com você, então Nice Bom, esse killer não tem muita história, velho Ele não tem muita pressão de chase Ele não tem um fator chase Esse cara aqui Cadê o palete que eu preciso quebrar aqui, ó Ok Ok Vamos aqui Ok Não deveria estar dando chase longe do meu coisa, mas tudo bem Evitar tunelar um pouquinho Ok, aqui não tem gem Trancaram aqui Tô ouvindo o passo Ou é o meu efeito, né Que fica Oi Ah, velho Eu me tranquei Não, isso aqui é uma palete unsafe Isso aqui é o fae, velho Não, pablita Puta que pariu Eu vou ver se eu consigo um predict bom aqui, mano Não Não rolou Meu poder tá demorando, mano Opa Ah, esse cara aqui já é morível É que todo mundo tá com a mesma personagem, mano Eu não sei em quem eu foco pra dar o Mori Não, aqui é... É bom, Lupin Nossa, tô me trancando nas paradas, velho Dead Hard, ela tem? Acho que tem, né Nice Boa Agora dá pra ver o Mori aqui, né, velho Bora Morizão Puxou pela perna ali Nossa Nossa, vai puxar pra entidade Vai... Ô, louco Nice Nice, nice, nice Legal, Mori Opa Pablito de novo, Pablito Ah, eu quero fae, velho Eu não quero Pablito, não Eu trouxe uma buildzinha aqui em meme, tá, pessoal? Então Ok Faé, eu quero você, Faé Faé Faé, você, Faé É só você, Faé Cancela Isso, Faé É você, Faé Que eu quero Ele tá... Ele tá dropando tudo safe Porque ele sabe que eu tenho spirit Inclusive meu spirit tá carregado, mano Faé, você vai tomar o meu Mori, Faé Dead Hard, Faé Usa Usa Dead Hard, Faé Usa Dead Hard, Faé Não tem Faé Você vai tomar Mori, Faé Você vai tomar o meu Mori E vai ser aqui, Faé, ó Vem cá, Faezão Vem cá, Faezão Não! Puta merda Olha o mato, velho Galera Galera, abre o portão E GG, mano Vem cá, Faé Vem cá Vem pra entidade, Faé Vai pro Limbo E GG, mano Ok Ele tem um teleporte bem rápido, cara Ah, isso aqui é o portão de saída? Fuck, velho Vai ser Deixa eu tentar ir lá no outro portão É tipo um Demogorgon também, né? Convenhamos E GG Bom, esse é o Killer De aniversário aí Vocês podem dar suas opiniões O que vocês acharam Se tá fraco, se tá forte Se só falta aprender a jogar melhor com ele Bom, é um Killer Full Control Map, velho Focado nisso A Chaser dele não vai ser das melhores Mas, dependendo Dá pra fazer umas jogadas legais com os armários Como, por exemplo, teleportar no armário na frente do cara E sair de surpresa Isso pode ser bem interessante Fechou? Bom, é isso, guys Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like se for um comentário Que me ajuda demais Eu vou editar todo esse vídeo Pra tentar sair hoje Ainda na terça Certo? Um grande abraço, pessoal Tudo de melhor sempre Valé falou e eu Fui Tamo junto